e como receber o dinheiro do décimo quarto salário em 2022 e com certeza como é como receber como caiu dinheiro na sua conta você vai precisar solicitar vai ser de forma automática você tá sabendo dessa última novidade aí sobre o décimo quarto salário então se prepara porque nesse vídeo vou trazer essa atualização para você essa novidade sobre o décimo quarto salário de 2022 afinal tava muito enrolado tava demorando 2020 2021 mas chegou chegou 2022 e chegou com tudo eu vou trazer essa novidade para você se prepara você que tá aí que quer receber quer saber como receber o dinheiro do décimo quarto salário 2022 na sua conta ou de alguém da sua família eu vou contar todos os detalhes em um vídeo o mais direto e objetivo para você entender tudo mas presta bastante atenção porque você precisa saber como vai funcionar o décimo quarto salário dos aposentados meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV o maior canal de financeira do Brasil Brasil que vem ajudando a todos os aposentados pensionistas bp celosos beneficiários da previdência social a melhorarem as suas vidas melhorarem as suas vidas através das informações melhorando as suas finanças não perdendo dinheiro por falta de informação então se para você tudo isso é bom receber as melhores informações estar em dia com todas as suas dúvidas aí para não ficar preocupado para ficar mais tranquilo se esse é o lugar certo para você então se você quer ficar mais feliz então nem sabe né já sabe né já sabe o que você tem que fazer que é se inscrever nesse canal afinal tá todo mundo se inscrevendo aqui apertando o botão do inscrever-se ativando o sininho de notificações você vai estar ao meu lado aqui vamos começar com as informações do décimo quarto salário então para o ano de 2022 para você que não sabe dessa luta aí que começou com a união de quatro canais a ideia do doutor Sandro Lúcio o Felipe Brito e o Milton Dantunes juntamente comigo João aqui da João Financeira criamos essa ideia legislativa que movimentou o Brasil lá em 2020 foi o recorde de votação em tão pouco tempo significa que ela foi aprovada a ideia legislativa no portal e cidadania e após essa ideia ser aprovada então foi o partido do PT através do Paulo Paim que lá no início abraçou esse projeto mas lá no Senado Federal que foi criado o PL 3657 não deu andamento ficou parado lá esse projeto estranhamente não deu sequência será que era por causa do partido PT será que era uma briga política lá no início tudo isso qual a sua opinião sobre esse início só que para nossa surpresa nós tivemos outro projeto de lei que foi aprovado que eu quero explicar para você que é o projeto de lei 4367 2020 do Pompeu de Matos esse deputado federal que inclusive é do Rio Grande do Sul aqui do meu estado ele conseguiu a aprovação juntamente com muita luta nossa aqui dos nossos canais aprovando na Comissão de Seguridade Social e Família após ter aprovado nessa primeira comissão e mesmo ter a pro tendo sido aprovado sem inicialmente uma fonte de recursos que era da onde ia vir o dinheiro do 14º salário na segunda comissão na CFT precisou ser corrigida por isso que nós deslocamos até Brasília e o Milton Felipe para fazer essa correção agradecendo a todos os deputados aí que foram relatores lá o Fábio Mitidieri todos que estiveram junto nessa caminhada do 14º salário o Pompeu que se dedicou o Ricardo Silva Capitão Alberto Neto que estiveram lá junto com a liderança do governo foi uma reunião entre os líderes do governo para definir da onde ia vir o dinheiro do 14º salário que vem dos lucros dos bancos de taxas e isenções aí também que podem ser feitas para pagar o 14º salário é dali que vem o dinheiro vai mexer com os bancos o presidente Bolsonaro nessa época disse que não poderia taxar bancos então ficamos preocupados com isso só que após isso nós tivemos uma movimentação que atualização que eu quero trazer para você já na sequência não acompanha esse vídeo eu queria pedir para você se você a favor do 14º salário além de apertar o botão do like compartilhar para mais pessoas saber que eu vou falar aqui dessa última atualização do 14º salário se você a favor e quer receber esse dinheiro vou explicar agora mas deixa o seu like e compartilhe esse vídeo porque as pessoas têm que estar sabendo do que eu vou falar agora quando foi aprovado na cft na comissão de finanças e tributação que foi a segunda comissão da câmara deputados teve uma intensa movimentação no brasil inteiro todo mundo já queria receber e mal sabiam que precisava passar na última comissão na ccj da câmara deputados quando chegou lá o governo travou esse projeto achou meio complicado de pagar e aí nós fizemos um requerimento de urgência para pular essa etapa para nós votarmos em plenário e aí sim agora esse requerimento essa última atualização ele já deu assinatura suficientes para que seja votado o 14º salário em plenário agora você que está assistindo esse vídeo aí tem que entender 257 assinaturas eram necessárias para votar em plenário já foram atingidas essas assinaturas e afinal o que acontece agora deixa eu explicar para você para você entender ainda melhor quem tem direito ao 14º salário é o aposentado o pensionista quem recebe auxílio-acidente auxílio-doença e auxílio-reclusão são cinco grupos que têm direito ao 14º salário no projeto original ele está limitado até dois salários mínimos então eu não sei quanto você recebe coloca o valor que você recebe no comentário bota no comentário aí quando qual é o valor que você recebe hoje quem recebe acima de dois salários mínimos significa que não vai receber não é muito diferente disso é limitado até no máximo dois salários mínimos pode mudar ainda tem mudanças no 14º salário é isso que eu vou explicar agora gente é importante que você entenda agora se você quer receber como que você vai fazer para receber se já conseguimos essas assinaturas agora vai aparecer para vocês na tela inclusive eu quero deixar o link aqui da matéria de todos os líderes que você pode clicar nesse link mandar uma mensagem de e-mail e enviar para eles uma mensagem e no telefone deles que tem aqui você pode conversar com os próprios gabinetes para cobrar pois se atingimos o número total de assinaturas precisa agora ser pressionado todos esses líderes que estão aqui nessa matéria que vai aparecer para vocês inclusive os nomes deles mas na matéria vai ter todos os telefones para você cobrar pois os líderes agora tem que pressionar o artur lira para votar em plenário 14º salário para poder dar o direito de nós aprovarmos e aí passar para o senado federal e depois você poder receber todos os valores referentes ao 14º salário afinal já foi adiantado 13º salário você vai chegar a final de ano vai ficar sem dinheiro você não acha justo pagar o 14º salário em dezembro justamente agora que vai terminar o dinheiro rápido do 13º salário inclusive o deputado falou em nossa live aqui que é para nós lutarmos juntos para pagar em dezembro e é justamente isso que a gente quer fazer agora deu o projeto de lei não vai vencer como imaginávamos já que a previsão era para março passou esse mês agora já estamos chegando aí no próximo mês e a gente tem chances grandes agora de pagar em dezembro você acredita nisso e é um ano eleitoral né é um ano eleitoral o bolsonaro vai ter que fazer alguma coisa seria uma cartada boa para ele fazer uma medida provisória para o 14º salário pagar para os aposentados seria bom para você isso quero ver o seu comentário aqui toma coragem e comenta aí eu quero ver qual a sua opinião sobre isso e manda para outras pessoas ter acesso as informações que elas vão gostar muito de ficar sabendo que nós estamos avançando e muito com esse projeto tão importante muito obrigado pela sua audiência eu tô muito feliz e sigo lutando por todos vocês